Como transformar o seu filho em seu verdadeiro fã? Assista até o final, que eu tenho certeza que essa dica que eu vou passar pra você vai te servir tanto para a sua vida no pessoal, mas muito também para a sua vida profissional. Roda a linheta! Olha só, eu não sou nem louco de criar uma concorrência aqui entre pais e mães. Até porque nós, na função de pai, a gente sempre vai perder, porque mãe é mãe, né? Mãe tem essa coisa de instinto, de animal, de bicho, de gerar um ser dentro dela, então nós nunca vamos sequer entender como que isso funciona. Dito isso, feito esse importante parêntese, eu quero passar pra você uma dica que eu uso muito na minha vida profissional, mas que eu também trouxe pra minha vida pessoal assim que eu fui pai. Hoje eu tenho dois filhos, o Cristianzinho, de 9 anos, e o Rafinha, de 4 anos. A primeira fase, principalmente do Rafinha, o Cristianzinho sempre foi muito ligado comigo, mas o do Rafinha sempre foi muito mãe, muito apegado com a mãe. E agora, como diz a mãe, eu tô desbandeando o Rafinha pra cá, e eu vou revelar o segredo pra você, que não é segredo nenhum, mas que é muito importante nos dias de hoje, porque hoje em dia você precisa saber ouvir. A gente não tá mais escutando as pessoas. Impressionante. Vai lá no McDonald's hoje, peça lá um Big Mac sem píclics. Ele vem com píclics. A pessoa bate o cartão e pendura o cérebro. Não consegue mais escutar ninguém por causa do celular. É joguinho pra lá, é BBB pra cá, é um monte de aplicativos, Netflix, YouTube, Twitter, Disney+, Amazon Prime. O crime é muita concorrência, então você tem que ouvir bem a pessoa, mas mais do que isso, você tem que demonstrar à pessoa que você escuta bem. Então vamos lá pra dica sem enrolação. Essa dica serve muito com criança, porque eu consigo exagerar com a criança, eu consigo criar uma caricatura dessa dica com a criança. simplesmente você vai dar ênfase naquilo que a criança acabou de te falar. Eu vou colocar um trechinho aqui que eu gravei, um bate-papo meu com o Rafinha. E olha só como que eu uso essa técnica. Me conta aqui, você prefere jogar GTA, Skyrim ou Bob Esponja? Skyrim. Por que você prefere jogar Skyrim? Mas eu jogo o GTA também. Joga? Joga. Não ataque, não. O dragão é o mais alto. O dragão é o mais alto? Então fui bom. Quem é mais alto, o dragão ou o cavalo? Dragão e o cavalo. Acho que é o dragão. Não, o dragão não. Acho que é o cavalo. O cavalo é mais alto que o dragão? A formiguinha não é grande. Não? E a aranha? A aranha é grande. A aranha é grande? Sim, você matou ela. Ah. O sul é grande, quer dizer, para matar a formiguinha. Então ela consiste no seguinte, o Rafinha está lá. Ah, vamos jogar futebol. Jogar futebol, filho? Que legal. Ah, e que time você torce? Ah, eu torço para o Flamengo. Pô, que legal, o Flamengo, adoro o Flamengo. E qual que é a sua cor preferida? Ah, eu gosto muito do vermelho. Ah, eu adoro vermelho. Eu sempre pego a última palavra importante que ele me disse, e coloco uma ênfase e devolvo para ele. Aos poucos, eu vou devolvendo com perguntas mais abertas. Ao invés de sim ou não, eu falo, o que você mais gostou de fazer hoje? Então eu obrigo o Rafinha a me dar uma resposta maior. Fico atento à resposta dele e pego aquele ganchinho final, dou a ênfase e devolvo para ele. Isso é fantástico. Utilize isso hoje aí na sua casa, na sua família. Tenho certeza que, para quem fala, isso é lindo, isso é música para os nossos ouvidos. Caramba, ele está me escutando. Eu falei e ele me disse, porque eu acabei de falar para ele. Isso é muito legal. Então, não é aquela coisa de, aham, tá, faz isso não, ok, nada disso. Ênfase. Ênfase vai salvar o seu relacionamento com o seu filho, vai salvar talvez o seu casamento e vai te tornar um cara diferenciado no mundo corporativo, é isso mesmo. Na hora que o chefe chegar e falar alguma coisa importante, você dá uma ênfase e ele vai sentir que ele foi prestigiado. Mas, muito cuidado com os exageros. O exagero eu uso para as crianças. Agora, no mundo corporativo tem que ser bem sutil. Aquela informação mais relevante realmente, aquela situação fora do comum, aí sim merece uma ênfase naquele contexto e devolve isso para quem está falando com você. A velha métrica, emissor, receptor e mensagem. Utilize isso. Comente aqui se você gostou. Curte aí. Marque alguém que precisa dessa indireta de saber ouvir mais. E se você quiser mais dicas como essa, vai lá no meu YouTube que eu vou dar mais quatro dicas de um bom escutador. O link está na bio. Até a próxima. Tchau.